Fala galera e aí tudo bem com vocês? E hoje continua a nossa série de LIFE IS STRANGE! No último episódio a gente... eu não matei a Chloe e agora a gente voltou de novo aqui no passado pra gente deixar agora o William morrer. Enfim, não vou falar muita coisa porque eles estão conversando. Oh, eu não sabia que você tinha que comprar dinheiro. Claro que eu vim pegar você. Fala! Onde estão minhas caixas? Isso é um dolar para a sessão! Você quer dizer, seu colégio? Ah, você não pode me esconder de sempre. E não tem a Chloe e Max de vinheta de sessões de vinheta. Não se engança, porque hoje a sua mãe promete a fazer uma surpresa mundial com o cake de chocolate para o deserto. Max, você vai estar aqui também, né? Ele nunca vai me deixar. Isso faz tudo para mim. Isso faz tudo para mim. Max, você está sendo tão estranho. Como você nunca vai ver nós novamente. Chloe... Eu me desculpe. Eu tento fazer coisas diferente para você. Eu... Eu... Eu tento. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu não sei exatamente o que você está falando, mas... Vamos lá. Você tem feito coisas diferente. Minha vida toda. Você é meu melhor amigo. Eu tenho você e uma grande família. O que é que eu me desculpe para? Nós sermos melhores amigos para sempre. E quando nós crescemos, nós levamos o mundo. Olha. Qualquer coisa acontece... Eu quero que você seja forte. Mesmo se você sente que eu não estava lá para você. Porque eu nunca vou abandonar você, Chloe. Eu sempre terá sua volta. Sempre. Eu não lhes entreiame... Eu não Amém. Acabou que a gente voltou no mesmo. E viu que a Max vai ter bastante consequência dependendo das escolhas que ela fizer. Bom, voltamos basicamente a buscar o caso da Rachel então. Provavelmente as decisões que a gente tomou não foram apagadas, continuando. Eu meio que pensei que elas podiam ser resetadas. Tipo, ter salvado a... esqueci o nome dela. A Kate, lembrei. Aqui. Eu não sei que você é alto, mas obrigado pela manhã. Desde que estávamos toda noite jogando CSI Arcadia Bay, eu ainda estava espaçado aqui, tentando colocar toda essa informação. Então vamos lá. Max, você esqueceu que nós passamos sobre isso? Eu espero que você não esteja com o tempo enquanto dorme. Não mais. Eu estou apenas escutado, também. Obrigado. Bem-vindo ao mundo real, Max. Eu não acho que eu nunca posso contar a Chloe sobre o que aconteceu. Vamos olhar para a big board e ver todas as nossas peças no puzzle até agora. Como eu vinha dizendo. Meio que eu pensei que talvez por a gente alterar o passado e voltar de novo lá. Podia resetar nossas escolhas, mas pelo jeito não. No caso de ter salvado a Kate. De deixar a plantinha morrer, vamos continuar. Enfim, vamos examinar essas coisas. Mas antes disso, vamos ver se tem alguma coisa diferente. Essa é a minha Chloe. Guia para Garotas Más com Armas, por Koffi Greer. Ou alguma coisa parecida. Caramba! Isso é uma exposição séria sobre os Prescottes. Finalmente! Quem quiser ler. É só dar uma olhada. Mesmo as casas em Watson não usaram cada pedaço de informação. Estar em casa toda noite é o melhor motivo de beber muito café. O que eu queria, que eu ia deixar de dar uma olhada. Eu queria que eu pudesse dizer a Chloe quanto o William queria sobre ela. Sim, a Chloe Price estava aqui. Mas alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Vamos examinar o casaco. Essa foto da Butterfly parece que há milhões de anos atrás. Então... Quanto tempo eu me alterou desde? É, foi bastante coisa. O problema é que ao fazer, por exemplo, ela ter salvado a Chloe, meio que ela alterou tudo de novo e ficou cada vez pior. Porque ela salvou o pai dela e deu ruim. Deu tudo a treta que deu. E quando ela salvou a Chloe também deve ter dado algum colapso no meio do tempo. Enfim, vamos examinar logo isso aqui. E é engraçado como eu imaginei que eu ia ter lindos, 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 lindos. Mas talvez não é tudo mais engraçado que eu já lutava todo o meu tempo. É tão perto, ainda tão longe. Nós temos que fazer três coisas principais. Certo. Uh, quais coisas? 1. Decipher Frank's logbook. 2. 2. Deixe o celular de Nathan para descobrir onde ele está durante as partidas do Vortex com Kate e Rachel. E ver o que qualquer coisa que ele tem nos mensagens. 3. Deixe o Stepdouche Dan até que ele nos conta sobre Frank, Nathan e a sala de escuro. É muito ruim que eu não tenho uma arma mais. Sim, é a solução. Nós temos que fazer isso de nosso próprio. Cara, pelo menos me deixe o cara, então... Ok, tudo bem. É o seu poder. Que eu não posso descargar na coisa assim. É isso. Ou... Blackwell estaria em grande problema. Você não me deixou mesmo tirar o dinheiro para pagar o Frank. E eu estou feliz. Nós temos que sermos melhores do que isso. Eu sei. Você deveria ficar ocupado na garagem para ver qual fogo você pode descargar. Eu vou ciberstockar algumas nomes e ver onde isso leva. Ou para quem. E cuidado com o Stepcrack. Ele não vai ser um campeão feliz depois que você lhe tirou ontem ontem e a mãe está dando o bote. Estou aqui, parceiro. Beleza, vamos na garagem. Eu não posso abusar esse nível de meu poder de rejuízo. É muito perigoso. E eu preciso atravessar o presente sem misturar o passado. É, a Max ainda está meio em choque pelo que aconteceu. Esse pobre pequeno bote está se caindo aqui. Nossa. Dá uma raiva quando, tipo, beijar a flor entre eles de casa e eles... Assim, raiva não, dá dó porque eles ficam se batendo e... Não vão para nenhum lugar. Vai a janela primeiro, né? Enfim. Não. Não me assusta. Finalmente. Efeito borboleta. E olhou tudo isso aqui. Já está passando os dias que vai acontecer o tornado lá. Bom, acho que não vai ter outra coisa assim para a gente explorar. Mas vamos entrar no quarto. Vai que a mãe da... Estou esquecendo tudo. Vai que a mãe da água clube está aí. Não, não está aí. Estou esquecendo tudo. É um tempinho que eu não jogo e... E eu acabei esquecendo tudo. Eu sou meio burro, então. Normal. Vamos descer. Enfim, pessoal. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Já está dando tempo. Espero que vocês tenham gostado. O último vídeo ficou até relativamente longo. Mas é isso aí. Muito obrigado a vocês assistiram. E até o próximo vídeo. Tchau.